Bom dia, gente! Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, todos estejam tranquilos em casa, seguindo as recomendações aí, mas, digo a vocês, estou morrendo de saudade de nossas aulas, de nossas interações, do nosso contato, vamos assim dizer. Gente, antes de começar aqui, queria até comentar, espero que vocês tenham gostado do documentário que eu passei para vocês na aula passada sobre o canal do Panamá. É interessante, né, gente? Bom, hoje nós vamos para uma outra parte do nosso conteúdo. Ainda na América Central, nós vamos falar especialmente hoje de Cuba, certo, gente? Olha só que legal. Primeiro aqui a bandeirinha de Cuba, né? Mas esse é o nosso conteúdo da aula de hoje, tá? Oficialmente, Cuba é um país insular, né? No Mar do Caribe ou Caraíbas, na América Central e Caribe. O arquipélago cupano consiste na principal ilha de Cuba, né? Além das ilhas da juventude e de várias outras ilhas menores. Havana é a capital de Cuba, né? Sendo Santiago de Cuba a segunda maior cidade da... da estalina principal, né, disso tudo, que é Cuba. Deixa eu ver se eu não passei aqui. Ao norte... Passei, tá vendo, gente? Ao norte, Cuba se encontra localizado nos Estados Unidos, né? E as Bahamas. Ao oeste, tá o México e as ilhas Cainão e a Jamaica. Enquanto ao sudoeste, tá situada as ilhas de Navassa e do Haiti. A base naval, olha a curiosidade. Começamos com curiosidades e olha que hoje nós temos várias. A base naval dos Estados Unidos, em Guantanamo, está situada na ilha principal de Cuba. Gente, antes de continuar aí o nosso conteúdo, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Aí vocês vão sempre estar pensando, mas Cuba e Estados Unidos, não tem aquela briga, aquela rixa toda lá? Tem, gente. E aí, desde quando começou toda a disputa entre Cuba e Estados Unidos, né, que sempre houve essa base naval em Guantanamo. E aí, quando houve a... A partilha, né? Vamos assim dizer, quando houve a discussão e o desencontro dos dois países, né? Os Estados Unidos passou a pagar aluguel a Cuba desta base naval em Guantanamo. Então, todo mês, os Estados Unidos mandam um cheque para Cuba para pagar o aluguel de Guantanamo. Só que Cuba, egoísta, só para aquela coisa, para provar que não precisa dos Estados Unidos, não desconta o cheque. O cheque toda vez fica lá engavetado. Eles não descontam o cheque. Mas os Estados Unidos pagam esse aluguel, vamos assim dizer, né? A Cuba, por conta de Guantanamo. Aí, o detalhe, né? O que fica em Guantanamo? Todos os terroristas que os Estados Unidos temem e prendem, eles botam em Guantanamo, que é para ficar bem longe dos Estados Unidos, né? E não ter risco aí. Gente, essa imagem aqui é a imagem de Cuba, né? Do centro de Cuba aí. E o que é interessante aqui é para vocês verem o quanto eles idolatram, né? O seu líder. Eu vou chamar assim, tá? Em 1492, bem velhinho, né? Cristóvão Colombo descobriu e reivindicou a ilha, que hoje ocupa a ilha, hoje ocupada por Cuba, para o reino da Espanha. Cuba permaneceu no território da Espanha até a Guerra Hispano-Americana, que terminou em 1898, tá? Sendo reconhecido como um país independente pela maioria dos países no início do século XX. Foi quando Cuba aí ganhou sua independência. Quando isso aconteceu, Cuba ainda era amiguinha de quem? Dos Estados Unidos, tá? Aí uma ilhazinha, né? A gente está viajando por Cuba, então, nada mais mostrar a vocês as ilhas, essas coisas boas de Cuba. Em 1953 e 1959, ocorreu a Revolução Cubana. Gente, o que foi isso na vida dos cubanos, né? A Revolução Cubana que removeu uma ditadura de Fugêncio Batista e instaurou uma ditadura comunista de Fidel Castro, né? Unipartidário, que manteve os irmãos Castro no poder até abril de 2018. Primeiro, com Fidel Castro, que governou até 2007. E aí, em 2007, Raul Castro assumiu, até 2018, quando foi eleito Miguel Dias Canel, né? Para a presidência. O detalhe é que Miguel Dias Canel comunca das ideias de Raul Castro, irmão de Fidel Castro. Então, vocês já viram que está tudo em casa. Cuba continua na mesma, né? É um lugar que tem uma ditadura comunista unipartidária, certo? Por que a Revolução Cubana foi importante? Porque teve a Fugêncio Batista do poder. Fugêncio Batista fazia tudo o que os Estados Unidos queriam. E nessa época, Cuba passava por crises horríveis. As pessoas morriam de fome, né? E Fidel não assumiu, não gostou, não aceitou, não era que não assumiu. Ele não gostava da ideia, ele não... Apesar de ser rico, ser advogado, ser de família boa, de família rica, de poder, Fidel sempre foi socialista e não aceitava a ideia de Fugêncio Batista. Então, ele promoveu, junto com Raul Castro e outros, entre eles teve a vara, a Revolução Cubana, certo? Bastante interessante, né? Mas isso ocorreu. A Revolução Cubana foi conduzida por Fidel, líder de uma guerrilha instalada no interior do território cubano. A guerrilha liderada por Fidel buscava derrubar a ditadura de Fugêncio, instalada no país desde 1952, por meio de um golpe militar. Após idas e vindas, o movimento instalou-se na Sierra da Maestra e foi realizado o ataque, aos quais resultaram na derrubada do governo, ou seja, foi quando Fugêncio caiu, né? E aí, ó, tá vendo como eles, eu vou dizer assim, exaltam, né? A figura de Che Guevara, a figura de Fidel, o comunismo como um todo. Vamos lá, o novo governo cubano se estabeleceu, tinha em Fidel, seu grande nome, e realizou uma série de mudanças no país, atraídas pela atenção dos Estados Unidos. Os americanos, insatisfeitos, romperam a relação com Cuba e tentaram derrubar o governo cubano, em 1961. A quebra de relações com os Estados Unidos resultou na aliança dos cubanos com quem? União Soviética, nossa querida Rússia. Pois é, Cuba se alinhou à União Soviética, né? Por isso que as ideias socialistas. A Revolução teve como grande líder aqui, Fidel, né? Entre outros nomes importantes, Raul, o outro Ernesto Che Guevara, né? E outro grande nome, né? Que tinha aí, era o Camilo Cifuegos. Então, esses quatro aqui fizeram o negócio acontecer, certo? Esses quatro aqui botaram a Revolução realmente na rua. As consequências da Revolução Cubana foi isso. As primeiras medidas do governo revolucionário foi expropriar, olha que nome bonitinho, expropriar, expropriar bens de cidadãos americanos, ou seja, quem era de nacionalidade americana e morava em Cuba, nessa época perdeu seus bens, perdeu sua casinha, certo? Ele expropriou, ou seja, tirou dele a casa. Você é americano, então vai para a América. A América não é para a América, então vai para a América. Vai embora para os Estados Unidos. Aqui só fica cubanos, que deixaram a ilha por causa da Revolução. Desta maneira, os Estados Unidos respondeu com embargo econômico. Em 1960, proibido o comércio em seu país com Cuba. Ou seja, o que foi esse embargo, né? Esse embargo, ele durou 50 anos, olha como demorou. Mas ele começou em 1960, né? E os Estados Unidos parou de vender toda e qualquer mercadoria para Cuba. E Cuba, a princípio, também não poderia comprar nada dos Estados Unidos. E nem de países que fossem aliados aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos pediam que todos os seus países aliados também não vendessem mais nada a Cuba. A ideia principal desse embargo econômico era isolar Cuba e deixar Cuba numa situação que precisasse de outros países. E para precisar de outros países, ele teria que mudar seu sistema socialista ou comunista, né? Para o capitalista. E aí, eles não aceitaram, certo? Então, por isso que houve essa situação, essa consequência aí. Outras, além disso, certas medidas foram tomadas ao longo dos 60 anos, né? Como? Dos anos 60, como? Em 61, desculpa falar, né? Ao longo dos anos 60. Em 1961, os Estados Unidos rompeu diplomaticamente com Cuba. Em 1962, em plena Guerra Fria, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos sobre a acusação de desaminar a subvenção do continente. Ou seja, sobre a acusação de influenciar os outros países a não querer mais depender dos Estados Unidos. Em 1965, Fidel Castro funda o Partido Comunista Cubano, o PCC. Isolada, Cuba passa a receber ajuda unicamente da ex-União Soviética, o RSS, na época, certo? A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo incendiou o mundo na década de 60. Com o sucesso dessa revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Ou seja, Fidel mostrou que todos que querem e lutam podem chegar no poder. Para os Estados Unidos ainda seria uma fonte de problemas e o mais grave seria a crise dos mísseis, em 1962. Afim de evitar o que o exemplo revolucionário se propagasse, os Estados Unidos apoiam uma série de golpes militares no continente para preservar a influência latino-americana. Ou seja, todos aqueles países que quiseram dar um golpe militar, e aí a gente também incluiu o Brasil, que tivemos a ditadura militar, foi, eu vou dizer assim, incentivada pelos Estados Unidos para que não houvesse, no caso, uma revolução como houve lá em Cuba, aqui no Brasil. Aqui é uma imagem bem interessante, isso é uma universidade em Cuba, pública, o ensino de lá é gratuito, o ensino de lá é público, então, isso aqui é uma imagem da universidade, os estudantes livres, como todo mundo pensa aqui, Cuba é uma coisa assim que ninguém chegou lá. As curiosidades que nós vamos ter aí em relação a Cuba é essa, Cuba é um país considerado diferente, sendo um único com uma política assumidamente socialista. Cuba nunca deixará de ser socialista, entre as principais características que existem, olha que coisa maravilhosa, eu acho que é o sonho de todo o país, né? O país apresentou as maiores taxas de alfabetização no mundo, com 99,8% de seus habitantes sabendo ler e escrever. Além disso, a taxa de mortalidade infantil é inferior à de muitos países desenvolvidos. Olha só, você sabe o que isso significa? Que em Cuba só não lê e nem escreve quem acabou de nascer. Porque quem sabe andar, quem já é criancinha, já sabe, já está na escola e o ensino é gratuito para todos. Então, olha que curiosidade legal. Todos os dados chamam a atenção. A expectativa de vida do país é alcançada em média de 79, é muito alta, segundo o censo que houve em 2014. O IDH, o índice de desenvolvimento, é igualmente considerado alto, alcançado de 0,77. Isso em 2017. Lembra que eu falei para vocês, de acordo com o coeficiente de Gini, quanto mais o IDH próximo de 0, mais desenvolvido é o país. E isso ocorre aqui, tá? E o IDH, olha só, é igualmente considerado alto e alcança 0,77 no ano, isso de 2017, né? Consenso de 2017. O que isso significa, gente? Presta atenção na ideia, né? Lembra que eu falei para vocês que ele atua com o coeficiente de Gini? Quanto mais próximo de 0, melhor. Quer dizer que ele zera os seus problemas sociais, né? Então, ano de Cuba, 0,7. Então, ele acaba meio que zerando. Vai ter problema? Vai. Aí, todo mundo tem problemas, né? Todo lugar tem problemas, mas os deles não são tão graves como o que a gente vê em vários outros países, principalmente aqui no Brasil, tá? Só em Cuba é encontrado um peixe chamado Majuraí, que é considerado pelos cientistas um fóssil vivo, pois seria em um período intermediário dentre as evoluções das espécies. Coca-Cola lá perde prato cola. Olha só, olha só. Como eu já disse a vocês, né? Com o embargo, não vende Coca-Cola. Não se fabrica, não tem fábricas de Coca-Cola em Cuba. E não se vende Coca-Cola em Cuba. Então, ela chama Tugol. O refrigerante está ainda menos doce e atrai o público dentro do próprio país, né? A educação é gratuita e o acesso é a todos, de excelente qualidade. Cuba também possui um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Todo mundo fala do problema, né? De que Cuba é um berço de saúde, sendo de livre acesso, olha o detalhe, inclusive a estrangeiros que visitam a ilha. A Constituição de Cuba foi aprovada em 1924, ou 1924, gente, vou ficar muito bem. Lembram? A Constituição de Cuba foi aprovada no dia 24 de fevereiro de 1919. Então, é uma Constituição recente, inovadora, que já veio no governo agora de Miguel Dias, né? Aqui, isso é um hotel, viu, gente? Quem quiser ir pra Cuba, tá aí o hotel pra se hospedar, atrastar o mar, ilha maravilhosa, lugar lindo, né? A economia, durante o período colonial, Cuba trabalhava diretamente para colonizadores espanhóis. Basicamente, a atividade econômica baseava-se na plantação e extração de cana-de-açúcar. Os Estados Unidos intervindo, sobretudo, no período de fugência, né? A economia se sustentava no capital estrangeiro. Inúmeras empresas privatizadas, investimento norte-americano, venda de estatais, eram características desse período. Desde a ascensão de Fidel, a economia é sustentada por recursos naturais, como níquel e cobalto. Ou seja, eles fazem a extração desses dois minerais, sobretudo a negociação antiga com a Rússia. Atualmente, Cuba é dependente quase total do turismo. Então, galera, quando quiser presentear a professora aqui, ó, eu aceito uma viagemzinha até Cuba. Até parece, né, gente? Porque a professora adora viajar de avião, até parece. Mas olha lá. Aqui mais uma imagem, né, de Cuba. Sendo. Lugar lindo, fabuloso. Que antes da gente pensar em criticar, a gente tem que estudar. A gente tem que ver quais as situações em que o país esteve, em que o país se colocou. Seus conflitos, né? Seu desenvolvimento total. Então, a gente não pode simplesmente chegar e dizer assim, todo mundo... Eu lembro que quando o nosso atual presidente assumiu, todo o pessoal quis dizer assim, ah, eu vou embora para Cuba. Como se ir para Cuba, né, fosse algum castigo ou alguma solução. Mas, as interrogações para todos refletirem. Gente, eu quero dar uma dica aqui a vocês, tá? É só uma dica. Não vou obrigar vocês a assistirem. Mas, para quem quiser entender mais a situação de Cuba e considero a Revolução Cubana como um todo, né? Fica aí a dica. O documentário. Fidel Castro, na Discovery, completo dublado. Tá aqui o link do YouTube, tá, gente? É um documentário que, se a gente estivesse em sala de aula, eu gostaria de passar para vocês. Eu gostaria de assistir com vocês. Eu gostaria da que a gente estudasse ele, tá? Tem cenas do momento da Revolução que houve, né? Tem entrevista com a filha de Fidel. Então, assim, é um documentário bastante interessante, completo, que dá para vocês entenderem como tudo se deu em Cuba. Certo, gente? Espero que vocês gostem. Espero que vocês assistam também, né, essa dica aí. Bom estudo para todos. Estou lá no grupo, esperando vocês, para tirar toda e qualquer dúvida, tá? Para a gente resolver as questões. Quem quiser pode chamar no privado, já sabem disso. Então, estou morrendo de saudade de vocês. Para mim, eu digo até assim, né, que... Não acho legal, tão legal gravar, tá? Porque eu sinto falta de vocês, né? Eu me divirto dando aula. Eu me divirto em sala de aula. Vocês completam a professora, então... Estou sentindo falta. Viu, gente? Até a próxima. Estejam bem. Fiquem em casa e se cuidem. Para que quando tudo acabe, a gente possa se reencontrar. Tá bom, gente? Abração. Valeu. Tchau. 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 Tchau.